Estava andando no caminho da roça 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 Com a rima saia até o dia clarear Me diga porque essa solidão Meu coração bate no pedido só Deixa eu viver Deixa eu dançar Ei, nesse horror Deixa eu viver Deixa eu dançar Deixa eu dançar Ó, me encostou Nela que chinela, ali, chinela, que chinela Com a rima saia até o dia clarear Nela que chinela, ali, chinela, que chinela Com a rima saia até o dia clarear Eu sei Talvez eu tenha sufocado o teu sentimento Não consegui sintonizar o teu pensamento Saber o que você queria arrancar de mim Me deixando Eu não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar Apesar de tudo que vivi eu me deixei levar Ilusão Ilusão Vou te amar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que o dia derrama e que te queres Por te amar E vai sentir Toda indiferença dentro de alguém que só te engana Vai a vencer A viver e dar valor no amor de quem te ama Mó feio Será que eu me enganei o tempo todo? Com o seu olhar Com o seu olhar Apesar de tudo que vivi eu me deixei levar Ilusão Vou te amar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que o dia derrama e que te queres Por te amar E vai sentir E vai sentir A dor da indiferença dentro de alguém que só te engana Vai aprender Vai aprender Vai aprender A viver e dar valor no amor de quem te ama Já ganhei Já ganhei desde a pochada Já ganhei desde a pochada A vida 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 Balançar, 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 ninguém pode parar Ei, aviãozinho, nanadinho pra balançar, 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 ninguém pode parar Aviãozinho, 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 aviãozinho Simbora! Você tem capa branca nesse meu coração Eu amo você, tô de corpo e alma entre as minhas tuas mãos Quero dizer que ninguém do mundo vai se amar assim, assim É tanto amor que esqueço até de mim Por amor, eu faço de loucura se você quiser Preciso de bandeja pra você mulher Só pra te ver feliz e mais apaixonada Por esse amor, entrega minha vida por entre as mãos Abri todas as portas do meu coração E tento me dar volta por qualquer parada Toca a mão no fogo por essa paixão Pois sei que você me tem no coração Eu vejo em seus olhos a tocar teu corpo Amo você Eu amo você Você tem capa branca nesse meu coração Eu amo você Tô de confiar me nega em tuas mãos Quero dizer que ninguém do mundo vai se amar assim, assim É tanto amor que esqueço até de mim Você tem capa branca nesse meu coração Eu amo você Eu amo você Tô de confiar me nega em tuas mãos Quero dizer que ninguém do mundo vai se amar assim, assim É tanto amor que esqueço até de mim Tô de confiar me nega em tuas mãos Tô de confiar me nega em tuas mãos Vamos lembrar os tempos do pé de ferro É só do xing em em Hoje eu vou sair de casa Vou bater as asas Hoje eu vou morar Quero um amor de verdade Uma cara à metade Pra me consolar Quero uma paixão no peito Hoje eu tô do jeito Que a moçada gosta Quero um beijo da mulata Da morena Eu quero essa paixão que mata Mas de léia eu fujo Só loira nas costas Hoje eu tô de ré de açúcar Pega a flor do doce ou não Hoje o porró tá comendo Suor tá descendo E tá molhando o chão Hoje eu tô de ré de açúcar Brigo por qualquer paixão Hoje eu caio na folica E amanheço o dia Desse corrozão Toca com o foneiro Toca Um arrasta pé Hoje eu tô do jeito que a morena gosta Hoje eu tô do jeito que a molinha quer Toca com o foneiro Toca Mas o chamamé Hoje eu tô do jeito que a morena gosta Hoje eu tô do jeito que a lotinha quer É só pro currinho É só pro currinho Não aguento mais A chuva que cai Então se deixa aí O rio transbordou Meu bem não voltou Eu fiquei aqui Se a chuva passar E ela não voltar Morro de agonia Igual temporais Briga de casais Acontecem todo dia Mas se eu pôr atrás Pode acostumar E até me gramania Ela vai voltar Eu sei Não é a primeira vez Que ela vai embora Depois de algumas horas Liga e me chama Ela vai voltar Eu sei Como o dois mais um São três Não vou te buscar Sei que vai voltar Porque a gente se ama Como o dois mais um É só pro currinho